Mano, nossa mano, que isso, olha isso cara, só trilhões, salve rapaziada, fra fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro e hoje meu parceiro, eu vou passar o segredinho dos trilhões, como que você vai melhorar a sua mira aí no mobilas né mano, eu sei que você tem muita dificuldade de ajustar a ciência, mano, você não meu parceiro, a maioria, porque velho, se tem uma coisa que é ruim aqui no jogo, é pra você arrumar a ciência, principalmente aqui no Fripas né mano, que a gente tem um trabalho grotesco, porque se você aumentar muito a mira vai pinar, deixa eu pegar esse cara aqui, se você aumentar muito a mira vai pinar, se você abaixar muito vai grudar no peito, então é uma relação entre ódio e amor muito grande, pera aí meu filho, tá louco, deixa eu pegar esse cara aqui, você tá miado, eu tô ligado, sai fora rapaz, quer atrapalhar meu vídeo, então rapaziada, presta atenção, eu vou passar pra vocês o segredo nesse vídeo, porque assim, tem uma forma certa de você regular, e pra mim dá muito certo, e eu ainda não trouxe aqui no canal, explicando isso com detalhe, e vou tá trazendo mais vídeos de dicas, porque tem muita gente me cobrando isso, vocês tão me cobrando faz tempo pra falar, traz mais dicas, eu sei que você traz os vídeos de gameplay e tal, não sei o que, mas mano, traga vídeo explicando pra gente como que configura, como que ajeita, então eu tô aqui pra isso, então ó, antes de mais nada, deixa o seu likezão, se inscreva no canal se você não é inscrito, e bora que a gente vai ajeitar essa sua mira aí meu filho, pra você começar a dar só bilhões, bilhões, nossa, opa, pera aí meu filho, você tá pensando o que hein, rapaziada, se você tá gostando desse modelo de rendicão, mano, tá legal, a tela tá dando pra ver melhor, não tá? Comenta aí pra mim, se vocês tão vendo melhor, tão enxergando melhor, que eu vou ajudar vocês, e eu tô aqui numa partidinha, rapaziada, a gente vai rodar aquela partidinha primeiramente, pra mim poder explicar pra vocês a relação, né, entre o jogador de mobilador e a mira, e a sense, cara, porque muita gente não sabe que jogar no celular, você depende muito das bordas do seu celular, né, Então se eu passar a minha sense aqui agora, do jeito que tá, é, em números, ó, usa isso, usa 500 de DPI no seu mouse, pode ser que você consiga ter uma desenvoltura boa, ou pode ser que você não consiga nada, absolutamente nada, 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 e é dessa forma, rapaziada, é dessa forma que acontece, tem um cara aqui em cima da casa, pera aí, olha, vem pra cá, ó, puxou um pouquinho, ó, a mirazinha, cadê o cara? Agacha não, ó filho, nossa, já tomou um capinho, já era, filho. Mano, assim, a minha mira tá, dá um, pega uns amarelinhos, pega, mas mano, sabe aquela confiável, aquela mira confiável, bom, você sabe, quando você tá com a sense confiável, tipo assim, ó, mano, o cara vem pra cima de você, você sabe que vai dar bilhões, tipo isso, minha sense tá dessa forma, ó, ó, tipo isso, mano, mano, o gelo não saiu, acho que eu tô com um pouquinho de lag aqui, acho que meu ping tá um pouco alto, tá dando alguns bugs, o gelo não saiu, botei o gelo no pé, filho, como que não sai um negócio desse? Você sabe quando você tá com aquela mira assim, que você vai jogar e você tá assim, tranquilo, pode vir quem for pra cima? Mano, é tipo isso aí que eu vou explicar pra você, tá ligado? E vou deixar só a mira assim, aguçadinha, e eu vou mostrar pra você também, né, rapaziada, tem que mostrar detalhadamente, olha que gostoso, mano, tá muito boa, tá muito boa, vamos jogar essa partidinha aqui, vamos amassar esses caras, que no decorrer dessa partida você vai ver do que eu tô falando, mano, da sensibilidade, que tá pinando muito pouco, olha aquele cara ali, olha, a mira aberta desse jeitinho, que crocante, meu parceiro, que isso, mano, rapaziada, muito bom, eu gosto quando tá assim, mano, fica bem gostosinho jogar, mas da hora, mó, mano, aquela sensibilidade que você confia, né, você vai ruxar, você fica tranquilão, até a hora que a gente tá com a sensibilidade que a gente vai ruxar, que a gente fala, não, mano, eu sou um perdedor, o cara já ruxa, já pensando assim, na derrota, tá ligado? Não, tem sensibilidade que, pelo amor de Deus, senhor, o cara já fica na tristeza absurda, mano, a ver Maria, mas, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês, pode ficar tranquilo, que eu vou explicar, vou fazer um, quando a gente acabar essa partida aqui, que eu vou amassar primeiro pra gente ver aqui, que vão testar, né, essa mira, e eu vou passar pra vocês detalhadamente como que eu faço, tá? E vamos subir atrás dos caras aqui, mano, tem uns carinha aqui em pack, e vocês, ó, prestam, mano, presta atenção na sense, tá, rapaziada, presta atenção na mira, como ela tá, porque assim, mano, a relação da sensibilidade que eu deixo, eu deixo duas, né, mano, tanto a de vista, como a do botão, eu uso duas sensibilidades, eu ajusto a de vista primeiro, né, pra ela ficar bem, não passar da cabeça, de qualquer forma, ela não passa da cabeça, a de vista, ela não passa da cabeça, se eu atirar, não vai passar da cabeça, depois eu pego a sensibilidade, é, que é a secundária aqui, que vem a de botão de tiro, né, que é o botão de tiro, ele tem uma sensibilidade própria aqui, aí sim, eu coloco a sense, vou ajustando, eu vou subindo devagarzinho até encontrar o ponto certo, mas tem um segredinho que envolve borda, tá, envolve a borda, a borda não pode estar tão pequena, ela tem que estar num ajuste bem bacana, eu vou até mostrar pra vocês aqui, não pode estar tão fechadinha, porque senão a mira vai ficar balançando muito, e tem a questão também, se você for, por exemplo, for no treinamento, você tem que deixar passar um pouquinho, tá, passar um pouquinho da cabeça, olha só, é aquela mira confiável, tá ligado, rapaziada, que você vai jogar confiável em qualquer canto, o Pongelo quer sair aqui não, sai pra lá, sei lá ele, deixa eu fugir aqui antes que eu tome logo um famoso, enfim, aí não ia dar bom não, viu, deixa eu dar uma reladinha no kit aqui, vamos dar uma afastadinha, tem dois, será que eu acho que o cara da direita ali, aquele que tá metendo louco ali, eu acho que ele já pegou aquele cara da esquerda, viu, certeza, beleza, mas vamos, vamos, ó, tão tirando, tão trocando, faz isso aí, meu filho, ó, já tomou um tirinho, hein, já tomou um tirinho, vem, ó, qual foi, meu nobre, dê as caras aí, na reladinha logo aqui, né, a gente que tem que ir pra guerra 100%, né, não adianta ir pelo menos um pouquinho bichado, não, tem que tá 100% no bagulho, senão dá erro, cadê o cara, ó, então, apareça, só bota a cara, só bota a cara, não tem como, rapaziada, não tem como, tá, filé demais isso aqui, mano, tu é doido, meu rapaziada, que ciência é, tá gostoso de jogar, mano, sabe quando você tá com a ciênciazinha gostosa de jogar, é assim que eu gosto, então, vai acabando já a partida aqui, já, eu vou, eu abro ali o mapeador, e mostro pra vocês, bem detalhado, é melhor, pra me explicar a vocês mais fácil, né, mano, eu quero vocês aí dando trilhões, mano, e você, se vocês quiserem mais vídeos de dicas, que eu traga vídeos de dicas, de configuração, pra configuração ficar lisinha assim, igual a minha, mano, minha configuração é muito lisa aqui no Scorpion, mano, lisa, 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 de verdade, tá, aí eu posso também trazer minhas configurações, explicar pra vocês como que é e tal, meu intuito aqui, rapaziada, é sempre ajudar a comunidade, ajudar vocês, eu fico feliz quando vejo a galera do mapeador chegando aí, crescendo, meu intuito é sempre esse, mano, fazer a comunidade crescer, crescer, crescer mais e mais, e tá sempre ajudando vocês aí, a galera que chega nova também, já deixa o like, se inscreva, porque, mano, é muito bom que vocês vão ajudar aqui no engajamento do canal, e automaticamente, vocês vão tá por dentro de tudo que acontece, aqui, sobre o mobilador, e sempre que tem coisa nova, boa, eu vou trazer pra cá, deixa eu botar um gelo, tem um cara me atirando da direita e outro da esquerda, esse cara vai me ruxar, certeza, ele vai me ruxar aqui, vai, deixa aqui, meu parceiro, deixa ele vir, deixa ele vir, o cara tá com a ciência confiável, meu filho, pode vir quem for, vem, deixa eu botar um gelinho aqui, só pra confundir a mente dele, vai, vem, ó, baixou, eita, cadê, ai, ai cara, ai cara, ai, isso que meu gelo tá saindo errado, mano, que negócio é esse, velho, tô botando gelo no pé, filho, não faça isso comigo, jogo, isso é judiação, isso é errado, depois se vocês quiserem que eu traga a minha configuração, umas paradinhas, o código, mano, trago tudo, velho, pra o, pras configurações suas aí, pra vocês verem aqui como que é que meus configs e tal, até fiz um vídeo mostrando tudo, fazendo, mano, vai ficar da hora, da hora, da hora, e vamos puxar pra cima desses caras, vamos puxar pra cima desses caras, cadê, vem cá, você não vai fugir não, meu parceiro, volte aqui, volte aqui, você não vai fugir não, tá doido, é, ó, nossa, rapaziada, que vem, que não vem, não adianta, quando o pai tá com essa mira apelante, no, no senhor, no senhor, mano, eu, é o que eu falo, a mira boa é aquela que você confia, fala, fala se não é verdade isso, rapaziada, mira boa, sense boa, é aquela que você confia, você sabe assim, mano, vou puxar e vou ganhar, tá ligado, essa é a mira boa, velho, nem aquela que você fala assim, vou pra cima, não sei se eu vou dar capa, não sei, essa aqui eu confio, mano, eu sei que vai pegar capa, tá ligado, é isso que é massa, mano, aí você pode jogar um solo versus squad, tá ligado, você pode fazer o que você quiser, agora, se você não tiver com a mira confiável, mano, for the urs, peraí, cadê, é, manda, manda, olha, nossa, mano, que eu humilhei agora, nossa, humilhei, vamos lá pra confio, vou mostrar pra vocês, olha, bom rapaziada, chegando aqui no treinamento, eu vou mostrar pra vocês, pra explicar direitinho, como que eu regulo minha sense, bom, se você joga no Scorpion, no Hunter Pro, é dessa forma que você vai ajustar a sua sense, ó, vai pegar aqui, na hora que você abre aqui a aba, você pode observar, que existe essa sense, e tem a pressão longa, que é a segunda sense aqui, do botão, você escolhe qual você quer, aqui eu deixo, é, um pouquinho mais baixo, e aqui um pouquinho mais alto, mas espera aí, que eu vou explicar pra vocês, vou botar aqui em 100, né, e vou mostrar aqui, Vera, você pode ver, que aqui, você vai ver que a vida fica durinha, sem empinar, tá vendo, ó, ó, sem nenhum, nada, nada, ela tá no ponto certo, que não, não quero que passa da cabeça, tá vendo, eu tô puxando bem legal, ó, mas eu não quero que passa da cabeça, não quero de jeito nenhum, se estiver passando, vai fazer assim, fica assim na cabeça, tá ligado, aí você não consegue arrumar, tá vendo, ó, aí eu venho aqui, na segunda sense, depois que eu, eu acho esse ponto primeiro, tá, esse ponto aqui, não pode ser trilhões, esse ponto é pra não passar da cabeça, entenda, aí aqui, é onde eu vou regular, a segunda sense, rapaziada, onde é a sense que, vai vir os trilhões, poxa, arrumar aqui direitinho, botar 66 aqui, o que tava, quando você encontrar a sua sense aqui, uma vai casar com a outra, e vai acontecer isso, rapaziada, tá ligado, isso, isso, tá ligado, ó, essa arma é podre, né mano, deixa eu pegar uma arma normal aqui, que todo mundo usa, essa arma aqui não é nem referência pra, mas, a sense é essa, de uma forma que você deixa, tá vendo, de perto trilhões, de longe trilhões, ó, porque se você deixar ela só pra dar capa, daqui, ó, você fica aqui treinando aqui, aqui você consegue qualquer sense do mundo, tá ligado, mas aí, o que que vai ter o problema, que quando você chegar perto do cara, você vai se lenhar, então, ó, deixa a sense, mano, meu tablet tá com problema, cara, eu fui atualizar ele, meu amigo, tá horrível, velho, não sei o que eu vou fazer não, tem que ver aqui na configuração, bom, mas é isso aí, rapaziada, ó, você que joga no panda, o que que você vai fazer? A DPI, rapaziada, você regula a DPI direitinho, é a DPI que eu tô usando 500, tá, aí você vai regular a DPI, vai abaixando, e vai subindo a DPI, até você encontrar esse ponto, tá ligado? Aí, mano, na hora que você entrar na partida, você vai ver os trilhões, minha mira tá balançando um pouquinho aqui, porque tô sentindo um pouco de LED, meu tablet esquentando muito, você acredita? Isso aqui é uma bombinha, mano, rapaziada, deixa o like, tamo junto, um abraço, é nóis!